Um sentimento natural que agondece com visão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas da vitória, sempre na derrota ou glória É luz da escuridão, somos um só coração Sempre na memória, faço arte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é tudo A amizade é tudo Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento você foi o meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o caos Meu milagre mais real É indescritível Ficou muito emocionante, a voz maravilhosa Nossa, era só porque a gente precisava para a nossa cerimônia Eu queria descer muito, muito, muito Foi incrível Maravilhoso para a galera, a organização de toda a equipe Foi incessivo, vai ser incessivo para a gente Obrigada 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 Vamo lá 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 Legenda Adriana Zanotto